A Comissão de Orçamento da Alerj deu parecer favorável à prestação de contas do TCE relativo ao ano de 2015, mas o parecer terá um ofício anexado com observações e alertas ao Tribunal de Contas do Estado. Foram seis votos favoráveis ao parecer do deputado Luiz Paulo, que considerou a prestação de contas do TCE favorável, mas apresentou um documento com análises referentes às movimentações das receitas do Estado nos últimos anos. Com a maioria acompanhando este voto, o ofício do Tribunal de Contas do Estado segue para ser votado em plenário. Essas são as contas de 2015. Se você retira, como é correto fazê-lo, da receita corrente líquida, os depósitos judiciários, que não acontecerão em 2016 nem em 2017, as contas do Tribunal, sob o ponto de vista de gasto pessoal, superam o limite de alerta e empatam com o limite prudencial. Quer dizer, é como se tivesse sinal amarelo, verde, amarelo e vermelho. O verde é quando está tudo ótimo. Não está. Ela está entre o amarelo e chegando no vermelho. O presidente da comissão, deputado Paulo Melo, acompanhou o parecer do deputado Luiz Paulo e destacou que o voto se refere às contas de uma instituição que foram apuradas, baseadas em questões legais. Nós estamos votando as contas de gestão. Nós não estamos votando ou analisando folha corrida, atitudes individuais. Nós estamos votando à luz da lei 8.429, que é a lei das improbidades, da lei 4.320, que é a lei de execução orçamentária, da lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal e da carta maior, que é a carta de 1988, que é a Constituição. O Tribunal de Contas cumpriu todos os esquisitos. Música Música